e fala rapaziada bom dia a todos passando aqui na cidade de itaguaí olha quanto peixe galera nesse alagado aqui olha isso olha isso rapaziada a água chega a fervilhar de tanto peixe deve ter traíra e arrodo muita traíra muita tilápia também estou vendo o peixe fervilhando aqui galera olha só que maravilha que vontade de dar uma pescada agora gente